Fala, meu amigo e minha amiga! Professor Armindo passando para trazer mais um tema sensacional para você. Sabia que tem muita gente na apicultura que está aí atingindo 100 mil reais com a criação de habilidades e produção de mel? Pois é, tem muita gente mesmo. Só que você deve estar se perguntando, em quanto tempo essas pessoas estão aí levando para poder chegar nesses 100 mil reais com a apicultura? Vem comigo nesse vídeo, porque ele vai ser importante para você trabalhar bacana esse conteúdo e entender a dinâmica de como funciona o mercado de apicultura e quando você vai chegar no 100 mil reais com a apicultura. Você sabe que aqui na Escola de Apicultura eu não estou simplesmente trazendo para você a ideia de você criar uma abelhinha, você montar um apiáriozinho pequenininho com 5, 10, 15 colmeias e ficar aí navegando numa micharia de mel por ano? Você já viu comigo também aqui no canal que a abelha pode ir muito além, ela pode chegar aí na superprodução de mel, te dar 50, 60, 80, 90, 100 quilos de mel ou até mais. Tudo é a partir do conteúdo de informação, de conhecimento que você tem na mão, para você chegar nesse número. Só que muita gente também faz a venda desse mel depois que estabeleceu a colheita e fica na dúvida, como que ele vai estabelecer a chegada dos 100 mil reais com a apicultura? E essa pergunta, para me respondê-la para você, você tem que botar no vireiro, na ponta do lápis para responder primeiro. Aonde você deseja vender o seu mel? Porque nós temos duas formas de você estabelecer a venda do seu mel. Você pode vender esse mel ao mercado consumidor, para o consumidor final, no mercado de varejo, para o pai, mãe de família, o voa, a volta, a tia, todo mundo que gosta de comer o melzinho de manhã, passado no pão, na manteiga, na margarina, fica bacana colocar o mel junto para comer. E a outra forma que você tem que estabelecer a venda do seu mel é vendendo o seu mel no mercado atacadista para exportação. Então, essas duas formas de venda, você vai ter diferentes faturamentos em cima desse mel. Então, vamos começar falando do mercado de atacado. Esse mercado de atacado para venda para exportação. Como que ele funciona? Hoje, o Brasil, gente, ele exporta mel para 28 países. Manda mel para o mundo inteiro. Ele manda mel ali para o Hemisfério Norte, ele manda mel para os países asiáticos, manda mel para a Europa, manda mel para o Oriente Médio. É isso mesmo. O Brasil, hoje, ele vende mel para países árabes que compram mel do Brasil. Gente que quer o produto brasileiro. Esse mel é vendido para 28 países, praticamente 80% da produção nacional, ela vai embora para exportação. Ou seja, se existe quem exporta, existe quem produz. E se existe quem produz, existe gente faturando com a venda no mercado de atacado, com a venda do mel no mercado de exportação. E esse produtor, esse apicultor, ele também estabelece a lucratividade dele. Mercado atacadista, às vezes eu bato muito no vídeo, bato muito aqui no canal, dizendo que não vale a pena a pessoa estabelecer uma venda no atacado. Claro, comparado ao mercado varejista, quando você vende o consumidor final, nem se compara o mercado de varejo, o tamanho do faturamento que você pode ter vendendo mel para quem come mel. Mas quem também faz exportação, ele também tem lucro. Não é um lucro alto, é um lucro pequeno. Mas ele ganha no volume. E é importante você ter essa noção para você conseguir estabelecer um comparativo. Um apicultor hoje, que ele se propõe a trabalhar a produção do mel, a estabelecer a produção do produto apícola, a criação de abelhas à apicultura, e que se propõe a vender no atacado para exportação, ou seja, através de uma associação, através de uma cooperativa, através de um entreposto exportador, ele vai estabelecer um número grande de colmeias. Isso é importante você se situar. Não adianta você achar que você vai implantar um apiário de 10, 20 e 30 colmeias e vai faturar 100 mil vendendo para exportação no preço de atacado. Não vai faturar. O faturamento é diferente. O faturamento com 100 mil reais, ele vai acontecer num número grande de colmeias. Se a gente estabelecer uma matemática hoje, o preço médio, por exemplo, que o apicultor trabalha vendendo o mel dele para exportação, se paga 10 reais o quilo a ele, apicultor, ou seja, o entreposto paga 10 reais a ele, o atravessador paga 10 reais a ele, aquela cooperativa paga 10 reais a ele, ele vai precisar ter um volume de produção de mel de quanto? De pelo menos 10 toneladas de mel. Ele precisa ter 10 mil quilos, vendendo a 10 reais, ele fatura 100 mil reais. Mas para ele ter 10 mil quilos de mel, ele precisa ter produção de mel. E aí nós encontramos dois tipos de apicultores. O apicultor que faz superprodução de mel, que é meu aluno da escola de apicultura, que escolheu vender para exportação, nenhum problema nisso, e aquele apicultor que é o famoso cachoteiro. Nós temos dois apicultores nisso aí. Esse apicultor, aluno meu da escola de apicultura, que escolheu efetivar a produção de mel para poder vender para exportação, ele consegue fazer superprodução de mel. E ele fazendo superprodução de mel, não vou colocar o número alto, não. Se ele alcançar 50 quilos por colmeia, nós estamos falando de apenas 200 colmeias. 200 colmeias de abelha, ele produzindo 50 quilos em cada uma, ele fez 10 toneladas. 10 toneladas que ele vendeu a 10 reais, ele atingiu o faturamento de 100 mil reais. Professor, mas a que custo? O custo, ele gira na casa de 4 a 6 reais o quilo. Eu consigo levantar para cada aluno meu da escola de apicultura o custeio dele de apiário, o custeio dele de produção, quanto que custou o mel na colmeia. Pensa comigo, se ele tem ali um custo médio de 5 reais, e ele vendeu a 10, então ele teve um lucro de quanto? De 5 reais por quilo. Ele faturou 100 mil, mas ele lucrou 50. Pensa uma pessoa com 200 colmeias, tem um lucro de 50 mil por ano. Ele consegue ter aí um salário na faixa de 3,500 a 4 mil por mês, lucro livre, vindo daquelas 200 colmeias. Pode não ser um número alto. Para muita gente é um número que muda a vida. Para a pessoa que está aí, por exemplo, trabalhando, pegando um salário mínimo, dois salários mínimos, trabalhando em regime CLT, se escravizando dentro de regime CLT, ele trabalhar por conta própria e ter um número desse faz a diferença. Então o aluno da escola de apicultura, por exemplo, que escolheu fazer superprodução em vez de dar uma tacada, ele ganha. Ele fatura 100 mil e lucra 50. Mas tem um outro apicultor, que é qual apicultor? O caixoteiro. O caixoteiro aí já é um outro patamar. Porque o caixoteiro, ele não vai fazer o quê? Ele não vai conseguir fazer superprodução de mel. O caixoteiro tira 10 quilos, tira 15 quilos. Se ele quiser, por exemplo, fazer 100 mil reais com mel, vendendo a 10 reais, ele precisa das mesmas 10 toneladas de mel. Mas essas 10 toneladas de mel, ele tirando uma média de 10 quilos por colmeia, ele precisa de mil colmeias. Pensa comigo, mil colmeias. O trabalho que ele vai ter para cuidar de mil é muito trabalho. Ah, professor, mas ele caixoteiro, ele não tem nenhuma dificuldade para fazer. Ele não cuida da abelha, ele não faz manejo, ele não troca rainha, ele não alimenta. Então o custo dele é muito baixo. É verdade, o custo dele é muito baixo. Eu falo para você que o custo dele gira na faixa de 3 reais por quilo. Mas é 3 reais por quilo em mil colmeias. Ele perde muita abelha, depois que ele tem que capturar o enxame de novo, fazer o enxame crescer, ele praticamente com mil caixas, ele vai ficar por conta e sem fazer manejo nenhum. Ele perde todo o material, perde a cera, dá traça na cera, perde tudo. O mel sai com a qualidade muito baixa, ele não tem equipamento para beneficiamento, enfim, o custo dele é muito baixo, 3 reais por quilo. Ele vai vender a 10, vai faturar e 7 reais por quilo. Aí você pensa, nossa, professor, então ele vai fazer 70 mil de lucro? É, mas cuidando de mil colmeias? Aí eu te pergunto, será que ele está colocando nesses 3 reais o custo de mão de obra dele? Ele não está. Então o custo de mão de obra dele não vai ser 3. O custo de mão de obra dele vai ser no mínimo o dobro, porque pelo menos 3 reais por caixa ele não está colocando ali como custo de mão de obra. O custo de um caixoteiro é na casa de 6, 7 reais o quilo, por conta da mão de obra dele em mil caixas. É diferente de um aluno da Escola de Agricultura vendendo no atacado, mas produzindo 50 quilos por colmeia. Ele tem mil colmeias produzindo 10 quilos em cada uma. Não seria muito mais interessante, faz a continha comigo, não seria muito mais interessante ele estabelecer um processo onde ele tivesse um número de mil colmeias, cada uma produzindo 50 quilos, ele fazer 50 toneladas, vender a 10 reais e faturar meio milhão. Quanto que ele teria de lucro? Ia ser muito dinheiro. Importantíssimo você que pretende trabalhar numa produção de mel voltada à exportação, voltada ao mercado de atacado, é necessário a escola para te fazer chegar a sua produção de mel. Vai fazer a diferença. Então esse é o ponto do mercado de atacado. E o outro ponto que é o aluno meu da Escola de Agricultura que opta pela venda no varejo. Quanto que ele alcança hoje de uma venda no varejo, um preço médio chegando aí a venda no varejo ao consumidor final? O pai e mãe de família, o vô e vó, o tio e a tia, quanto que você acha que ele alcança de faturamento? Eu falo que ele alcança hoje um preço médio. Vou colocar um preço alto, não. Ele alcança 50 reais por quilo. Vendar ao consumidor final. Eu tenho aluno que vende a 70, 80. Vamos colocar no preço médio de 50, o preço modesto. Um aluno desse, ele precisa, sabe de quantos quilos de mel para faturar 100 mil reais? Apenas duas toneladas de mel. E duas toneladas de mel, ele produzindo 50 quilos por colmeia, ele vai precisar de apenas 40 colmeias com 40 colmeias. Ele tirando 50 quilos em cada uma, ele faz duas toneladas de mel. Vendendo no preço médio de 50 reais o quilo, ele fez 100 mil reais. Ah, professor, mas é difícil demais vender para o pai e mãe de família. Por isso que na escola de apicultura eu tenho a minha parte de negócio, onde eu tenho dois treinamentos, o curso faturando com mel e o curso como vender o seu mel, que eu te ensino passo a passo da venda. É fácil, não estou falando o que é. É trabalhoso, você tem que botar a mão na massa, boa embalagem, boa rotulagem, registro, conhecimento, você saber o que é mel. Mas se você fizer, se você se propor, buscar esse conhecimento, eu te garanto que na escola de apicultura eu te ensino isso. Eu te ensino e você tem condição de mudar a sua vida assim. Já pensou você com seu terreninho pequenininho? Uma chacarazinha de um alqueire, 4.8 hectares, um terreno ainda menor, 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Você montar uma piarrozinha de 40 comércios, alcançar duas toneladas de mel, ainda buscar o conhecimento que eu te passo para você chegar aos 100 mil reais e mudar a história da sua propriedade. Pois é, o que eu quero convidar você agora? Você sabe que eu estou com as matrículas da escola de apicultura abertas e você tem que preencher sua ficha de interesse. te chamou a atenção a oportunidade de você faturar mais de 100 mil com a apicultura? Tudo aquilo que eu trago aqui no nosso canal para poder dizer respeito ao negócio apícola? Então preencha a ficha de interesse. Está aqui abaixo, aqui no descritivo, que um consultor meu, um especialista vai entrar em contato com você para te trazer para a escola de apicultura até sexta-feira. Eu estou com as matrículas abertas e a ficha de interesse para você escrever. Não perde a oportunidade, não. Vem agora comigo para a escola de apicultura. Beijo no coração, nos falamos. Valeu, até mais! Tchau, tchau!